O que que nós vamos fazer agora? Ô legal, olha, a gente, hoje é o aniversário da mamãe, a gente vai fazer uma surpresa pra ela, eu convidei ela pra sair, ela subiu lá em cima tomar um banho, se arrumar, enquanto isso nós arrumamos aqui ó, compramos um bolinho, o presente dela, um chazinho pra nós tomar, e a hora que ela chegar aqui a gente vai cantar um parabéns, vamos ver como que ela vai reagir, nós vamos ver como que ela vai ficar, eu vou fazer a surpresa pra ela, beleza? Fica aí esperando aí que nós já vamos mostrar. Ela tá descendo a escada, ó, ela tá descendo a escada, Pietro, vamos cantar parabéns, vamos cantar parabéns, Pietro, vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva mamãe! Viva! Viva! Poupilha, tu comprou um bolo pra mamãe? Viva, bota pra você desde aqui, ó. Nossa, que legal, você compra um presente pra mim, Pietro? Eu vou abrir. Ah, eu quero ver o presente, então. Vou abrir. O presente é pra mim ou pra você? Pra você. Pra mim? O que mais tem aqui? Cuidado com a foto. Vamos ver junto. Deixa eu abrir, sotinho. A senhora é só bater no pôrro. Uou! Uou! Vamos abrir? Vamos. Deixa eu abrir, sotinho. Deixa. Tá desse lado aqui, amor. Deixa eu abrir, sotinho. Ai, minha, minha. Ai, meu perfume que é bom, foi mais água. Me dá uma banha. Minha mãe vai passar um pouquinho, ó. Que cheiroso. O piso não pode passar, porque seria perfume de mulher. Que lindo. Obrigado. Ai, obrigado, meu amor. Eu amo você. E eu amo o papai também. Eu amo isso. Ah, você me ama? Vamos. Nós somos uma família linda, né? Sim. Vamos pegar o bolo? Vamos. Vamos pegar o prato. Vamos. Vamos. Eu amo. Eu não quero cereja. Eu não quero. Eu também não quero cereja. Do que que é esse bolo? De coco. De coco? Isso, você gosta de coco? Não. Não gosta de coco? Gosta assim. Sim. E de quem que é o primeiro pedaço? Eu. É seu? Sim. Ah, então eu tô pra você. Ó. E o papai ficou com o segundo. Sem graça. Eu não gostei dessa brincadeira. Ah, primeiro pedaço. Ah, primeiro pedaço. Me trocaram. Ó, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ó, antes eu era o primeiro aqui nessa casa. Agora me trocaram, hein? Agora o Pietro, agora o papai, o Pietro é o primeiro e o papai é o segundo. É, agora eu fiquei do lado, hein? Esse é pra mim? Esse é pra você. Então tá bom, eu vou pegar. E vamos experimentar o bolo agora? Vamos ver se ficou bom? O papai não pegou o dedo, vou experimentar o dedo. Esse bolo é meu. Agora eu vou comer. Ó. Hum, é bom, Fernanda? Eu não sei pegar o galfo. Não. Você não sabe? Você não sabe pegar o galfo? Sei, hein? Olha que bonita, vê? Hum, olha aquela cara aqui. Eu gosto muito. Hum, muito bom, né? Não. E o chá? Você gosta de ver chá ali? Hã? É o chá preferido da mamãe. Chá de Guaraná. Vamos experimentar? Deixar, pensa aí. Quê? Deixar, pensa aí, dá um negócio. Então vamos experimentar? Vamos ver o palco de nós. Não. Quem vai comer a cereja? A mamãe. É a mamãe que vai comer a cereja? Ah, vamos ver se é bom? A cereja é bom? Não sei. Olha, eu não sei. Eu não acho que como eu comi cereja na minha vida. Não sei se é bom. Não. Não quer experimentar? Hum. Olha aí, ó. Tá bom? Hum. É bom esse negócio aí? É bom também. Ah. Você não quer a cereja, Pietro? Experimenta, é gostosa. Mas é um polaco mesmo, hein? Hum, vamos comer tudo. A mamãe vai comer. O que que tem lá dentro? É cereja. É cereja. Hum, hum. Quer? Hum. Olha, não quer a cereja, Pietro. Não acredito. Olha lá, a mamãe vai comer tudo, hein? Ih, agora já era. Agora a mamãe já comeu toda a cereja. Perdeu a cereja. O Pietro perdeu a cereja. Não quis experimentar a cereja. Só porque não quis experimentar a cereja. Tchau, Pietro. Tchau. Tchau. Olha, hoje é o dia da mamãe, hein? Hoje é o dia da mamãe. O dia da mamãe. Aí, legal, legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.